O salvo em Cristo sabe para onde vai, quem não tem Jesus, não tem futuro, não tem direção, não tem expectativa de dias melhores, mas os servos tem, porque é uma promessa feita por aquele que não falha, louvado seja o nosso irmão. Então nós estamos, nesta manhã aqui, para juntos concluirmos o estudo do livro de Cretários, conforme o Senhor revelou, orientou, em cinco etapas, este estudo seria entregue, já fizemos quatro, hoje é a quinta e última etapa. Como hoje é a última etapa, então eu tinha assim, pouco papel em casa, só tinha uma resma, então não dava para trazer tudo, então eu trouxe a pedra aqui, e aí aqui cabe muita coisa, não é, não temos pressa de sair daqui na verdade, o bom será que seria que a gente saísse daqui para até dar direto, né, nem almoço a gente ia se preocupar. Então nós estamos aqui, ainda, a igreja está aqui na terra, não é, o Espírito Santo está conosco, está nos guardando, mas logo, logo, vamos ver o que vai acontecer aqui com a igreja. Então, ele vai estar de pé nesse instante, e vai abrir a palavra, aonde é que vai abrir mesmo, que eu não sei, não lembro de, ah, cantar, ah, bom, às vezes eu me esqueço, né, do que estou estudando. Então, e o capítulo, vamos abrir logo junto assim, capítulo 7 e 8, quando abriu aí, acho que ficam as duas páginas aí, porque nós vamos ler um versículo do capítulo 7 e um versículo do capítulo 8. E cantar, tá? Bom, a do 7, é o versículo 10, cantar 7, versículo 10, comigo, vem, como é que é? Eu sou do meu amado, afeição. Vamos repetir? Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Então, capítulo 8, versículo 7, capítulo 8, versículo 7, as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, por este amor, certamente o desprezaria. Vamos orar ao Senhor. Senhor, abençoa, neste momento, este estudo, que possamos culminá-lo com graça, com alegria, com, ó Deus, resultados positivos para a nossa vida espiritual. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vimos, eu falei para os irmãos aqui, antes de começar o estudo, que não iríamos nos aprofundar, como o estudo, como o livro requer, um aprofundamento maior. Mas, para isso, nós precisaríamos de mais tempo. Como eu disse também no início do estudo, que há muitos anos atrás, nem me lembro mais, nós demos este estudo a uma igreja, levamos quatro meses. Quatro meses. Aí sim, aí descemos com profundidade, mostrando todas as coisas. Mas aqui, nós estamos de uma maneira um pouco mais superficial, não muito profunda, mas que é o suficiente para nos alertar e nos preparar para aquilo que Deus tem para nós, que é a eternidade. Bem, amados, nós temos aqui os quatro, né, os quatro capítulos e chegamos até o final do capítulo seis, mostrando aos irmãos coisas interessantes. Agora, vamos começar aqui o capítulo sete. E para começar o capítulo sete, eu tenho uma observação muito importante para fazer aos irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem agora, mantivessem a brilha aberta. Vou mostrar aqui uma coisa interessante, que talvez muita gente não perceba isso. A gente perceba que a gente está estudando, a gente está, né, buscando, meditando e tal. Mas veja uma coisa interessante. O capítulo quatro, no capítulo quatro, de um até o versículo cinco, né, o Senhor descreve o quê? O Senhor, o amado, descreve quem? A igreja amada, não é isso? Né, eu queria somente que os irmãos vissem o primeiro versículo, o que é que diz aí? Quatro, versículo um. Sim. Sim. Pronto. Eu queria, para aí, Marcelo. Veja bem. Os teus olhos são como os da polva. Certo? Então, ele vê a igreja, a igreja está na terra, né, presta atenção. A igreja está na terra, e ele agora vê a igreja de cima para baixo. E ele descreve a igreja de cima para baixo. Concordam comigo ou não? Os irmãos vão observar isso aí. Por quê? Começa com os olhos. Né? Começa com os olhos. E no versículo, você diz assim, aqui no final, você diz assim, ó. Assim. O teu pescoço é como a tona. Versículo 4, ó. Ele fica, tal. Dele espendo, escudo, tal, tal. E vai descendo aí. Agora, veja bem o que acontece agora no capítulo 7. Porque o capítulo 7, capítulo 7, retrata a igreja gozando já o milênio. Amém? E eu pergunto, a igreja vai gozar o milênio com quem? Com o Senhor. Ou seja, com o amado. É verdade? Então, a igreja está junta com o amado. Então, observem, por exemplo, aqui. No capítulo 7, começa assim. Nós vamos lá para o versículo 11. Somente para nós terem aqui uma ideia. Mas vamos fazer do início logo. Aqui temos uma visão do Senhor sobre a igreja. Agora, a igreja está como? A igreja está como? Glorificada. Por quê? Porque já foi arrebatada. Já foi transformada. Agora desce para o milênio com o amado. Então, a igreja glorificada. Então, temos a, como eu falei, no capítulo 4, de 1 a 5, o Senhor descreve a igreja de cima para baixo. E no capítulo 7, que nós estamos aqui, agora o Senhor descreve a igreja de baixo para cima. Porque agora é uma igreja totalmente espiritual. Como é que ele diz aí, por exemplo, os teus olhos, o capítulo 7, ele diz assim, ó. Os teus, os teus, não, os teus pés. Não, estão vendo aí? Onde estão os teus pés? Mostra os teus pés. Então, veja bem. Ele começa agora de baixo para cima. É, então, nós temos aqui, ó. Os teus dois, né? O que mostra aqui? Reciclo, é. No capítulo 7, os teus pés. Né? Reciclo 4. Então, veja bem. Começa de baixo. Vai dizer, por quê agora? Porque o Senhor agora tem uma visão, né? É equilibrado da igreja. Porque ele está com a igreja. Ele está com a igreja. Na primeira descrição, a igreja estava na terra. Agora a igreja está na terra mais glorificada. É diferente, a visão é totalmente espiritual. Então, vamos aqui em seguida. Vamos lá para o versículo 10. Vamos deixar toda essa descrição aí. Vamos lá para o versículo 10 que nós cantamos agora. Diz assim. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Então, o que é que agora acontece? A igreja descreve uma perfeita identificação da igreja e do amado. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Ele gosta de mim. Ele me aprecia. Ele agora não vê mais aquela igreja queimada. Eu sou morena. Não olhe porque eu sou morena. Porque o sol que eu vou me atender. Não existe mais isso aí agora não. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. A partir daí, nós vamos ver agora a igreja caminhando lado a lado com o seu amado. Lado a lado com o amado. Então, vamos aqui. Versículo 11. Vem, meu amado, e saímos ao campo. Venha, meu amado, venha, meu amado, e saímos ao campo. A expressão, saímos, como é que é a expressão? Estamos juntos. Vamos andar juntos. E quando é que o novo e a noiva estão juntos para desfrutar do casamento? Nas dúpcias. Na lua de mel, como nós chamamos. Amém? Então, agora, saímos aos campos. Veja, numa conotação, antes de cantar, nós tínhamos o campo lembrando o mundo. Né? Agora tem o campo lembrando os jardins floridos, as flores, o perfume. Amém? A beleza. Que é o quê? Agora é a glorificação, é a alegria da igreja, é o perfume de Cristo. Os dois espirituais agora já estão todos se cumprindo. Não é precisar mais de dois espirituais. Já brotaram os dois. O jardim já está florido. E eu falava aqui, semana passada, é domingo, da beleza do jardim. Né? Das flores, do perfume. Aquilo que se chama atenção do jardim. É como o senhor vê a sua igreja. Então, veja aqui. Depois de detalhamento do versículo 11, nós temos mais o quê aí? Levantemos-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vidas. Mas antes disso, no versículo 11, diz assim, vem, amado, saímos ao campo. Passemos as noites nas aldeias. Passemos as noites nas aldeias. E agora, como é que vamos entender isso aí? Porque a igreja glorificada, ela não passa mais por trevas. A glorificada. Ela não tem mais trevas. O senhor disse por todas as trevas. E por que a expressão passemos as noites, né, nas aldeias? É porque a igreja vai gozar o milênio aqui. Aqui, na terra. E aqui na terra, a luz divina, que é o senhor Jesus, estará com a igreja. Mas haverá ainda a ação do sol e da lua. Não como a luta. Lembra que eu falei da luta, do banho, abencer, meio dia, a tarde, a luta? Não era dificuldade da igreja? No milênio, não. No milênio, é grosso. É prazer. É alegria. Pode passar as noites nas aldeias tranquilo. Porque o Espírito Santo está presente. O Senhor Jesus está presente. O Pai está presente. A igreja não precisa mais passar por lutas. Essa é a diferença. Não passemos, saímos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Entende-se que durante o milênio, onde a igreja vive a nova terra, haverá dia e noite. Mas não como tipo de luz ou trevas. Pois a glória do Senhor leva a igreja a desfrutar somente de bênçãos, paz, gozo e alegria. É diferente. Não é noite de trevas, onde a igreja está esperando o noivo. Não. É noite de gozo, de alegria. Lembra que o Senhor descreveu a igreja como a lua? Como a lua? Por que ele descreveu como a lua? Porque recebe a luz do sol. Então, quando recebe a luz, a noite fica parecendo o dia. Já viu a noite com a luz, a lua cheia? É como se o dia tivesse coisas até na rua, andando. Então, essa é a beleza da igreja glorificada. Agora, ela está desfrutando de tudo aquilo que ela pregou, de tudo aquilo que ela creu, de tudo aquilo que ela anunciou, de tudo aquilo que ela confiou, esperou e agora está recebendo. Vamos aqui. Nesse momento, é o que está lá em Apocalipse. A igreja está no tabernáculo de Deus. A igreja está aí, não me lembra? No tabernáculo de Deus. Lá em Apocalipse 1 e 3, o que é que diz aí? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O que é que diz? Veja a expressão da igreja, da visão de João. Apocalipse 1, versículo 3. Há uma expressão que diz o quê? Apocalipse 1, versículo 3. É isso aí? Onde é que diz assim? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. É Apocalipse capítulo 3, não? Lá em Apocalipse diz assim. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Mostrando que aqui, João viu isso. O que nós estamos vendo aqui em Cantares, João viu. Na visão que ele teve na ilha de paz. Mas a igreja está gozando do tabernáculo. E nesse momento assim, levantemos-nos, né? Levantemos, saímos do campo, levantemos-nos. Ou seja, vamos ficar de pé e vamos andar. Vamos caminhar. É o passeio das núpcias da igreja do amado com o amado. Amém, irmãos? Vejam bem. Capítulo 7, relata isso. Vamos aqui, versículo 12. Vamos ao versículo 12. Começa assim. Levantemos-nos pela manhã para ir às vinhas. Levantemos-nos pela manhã para ir às vinhas. Como é que estavam as vinhas? Ou como estarão as vinhas do milênio? Secas, vazias, transbordando de frutos. Sabe por quê? Porque é a bênção do Espírito. É o transbordar do Espírito. O Espírito está presente. Presente com a igreja lá. Veja bem. A trindade está com a igreja no milênio. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos às vinhas. Diz assim, levantemos-nos e vamos às vinhas. Vamos ver se já brotaram as romeiras. As romeiras. A romã fala do sacerdócio. Da vivência espiritual. O que é o sacerdócio do cristão? O que é o sacerdócio do servo? O que é o sacerdócio da igreja? É a igreja vivendo com o Senhor. Como os levitas viviam. Sempre ali junto com o Senhor. Então é o sacerdócio. E ali darei todo o meu grande amor. Então a igreja ali, a igreja vai mostrar ao noivo o quanto amava, o amava. O quanto esperava. O quanto anseiava vê-lo. E agora ela entrega todo o seu amor. Veja a diferença. A igreja hoje, mesmo a igreja fiel hoje, a igreja fiel hoje, ela dá todo o seu amor pelo amado. A igreja é fiel, estou esperando Jesus, dá uma bênção, cheia demais, todavia, com tudo. Sempre assim. A igreja só vai dar o seu amor, da sua plenitude, quando estiver no milênio. Quero que a igreja entenda isso. Aí sim. Aí não há mais brechas. Aí não há mais dúvida. Não está sendo mais dor. Não está passando por fome. Não está atrás de documentos. Entendeu? Então, tudo bem. Feliz com o Senhor. Então, é ali que eu darei o meu grande amor. A igreja vai mostrar todo o seu trabalho, totalmente o seu espírito. Ela já está glorificada e agora pode mostrar ao Senhor todo o amor que tem por ele. Né? Tudo bom. Agora sim, eu vou te mostrar como verdadeiramente eu te amo. Não há mais como retroceder. Bom, então, o capítulo 7, ele retrata isso. É o momento da igreja no... Aonde? Rosando o milênio. Com o Senhor. E esse milênio vai durar pouco tempo. Quanto tempo do milênio? Hein? O nome já diz, né? Mil anos. Mil anos. Né? Mil anos. Acho que o mais velho daqui, que é... Não sou eu não. Mas vai chegar mil anos? Deve ser Daniel. Vai chegar mil anos? Não é? Vai chegar mil anos? Não chega. Não é? Mas aí, milênio, mil anos. Por que mil anos? Vai chegar mil anos. Porque com o Senhor, o tempo não conta. Mil anos não ser nada. Pedro disse assim, ó. Não sabei vós que um ano para o Senhor, um dia para o homem é como mil anos para Deus? Na verdade, a igreja vai passar um dia com o Senhor. Que é o milênio. Amém? Agora, amados. Nós vamos para o capítulo 8. Aí, abriu a palavra aí. Capítulo 8. Veja uma coisa. No final do capítulo 7 aí, nós lemos para os irmãos, a expressão era de quê? De sempre a igreja junto com o Senhor, né? Vem, andemos, levantemos-nos, vejamos, né? Tudo nós. Tudo a igreja junto. Nesse capítulo, agora, nós vamos ver o seguinte. Os irmãos, se lembra que eu falei aqui que a igreja, no momento da meia-noite, eu falei E eu disse assim, como é que o Senhor vê a sua igreja nesse momento da meia-noite? Aí nós temos toda a descrição dos capítulos anteriores. Agora, a pergunta é essa. Como é que o Senhor vê a sua igreja? Como Ele cuida dela no milênio? Os cuidados do Senhor continuarão. Deus continua zelando a sua igreja, porque é amada dEle. Como o marido cuida da esposa, entendeu? Cuidando, porque é esposa, porque, né? Então, agora, vejam bem. Nesse capítulo 8, os irmãos vão perceber, depois, analisando em casa, que há, assim, um diálogo e, muitas vezes, ninguém, né, sabe quem é que está falando, para quem, o quê. Quer dizer, há uns certos contrastes dos personagens. Mas, vejam uma coisa assim, nós vamos ver agora o que é que a igreja, o que é que a igreja fala aqui. Meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam, ou procurem entender, me dizer, se for possível, quem a igreja, a que a igreja está se referindo. Por exemplo, versículo 1, vamos lá. 8, 1. Está aí, 8, 1? Abriu aí, 8, 1? Diz assim, ó. Há, quem me dera, que foras, meu irmão. Há, quem está falando isso aí? É a igreja, fiel. Aí, diz assim, há, quem me dera, que foras, meu irmão. Fala com quem? Fala com Israel. Israel. Israel, o projeto de salvação de Deus, veio para, veio para, Israel. Israel recebeu? Aceitou? Até hoje, Israel não recebe Jesus. Até hoje, não reconhece a divindade de Jesus. Até hoje. Já falei aqui, os irmãos, naquela história do nosso irmão, lá em Maceió, né? Com o cônsul judaico. Então, veja bem. Aí, diz assim, há, quem me dera, que foras, meu irmão. Então, veja bem. Vamos ver aí, João 1, João 1, versículo 11. Por quê? Israel, aí, não é mais irmão da igreja fiel. Por quê? Vamos lá. João 1, versículo 11. O que é que diz? Veio para os que eram seus, e os seus? O seu veio para Israel, e Israel não recebeu. Jesus dá seu para Israel. Israel não recebeu. O povo que era da vitória viu uma grande luz. A igreja gentílica, os gentios viram essa luz. Aceitaram essa luz, que é Jesus. Mas Israel não aceitou. Está bem? Ah, se tu fosse, meu irmão. Né? Vamos ver o que aconteceria aqui. A origem da, 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 pela rejeição, a igreja teve a sua origem a partir da rejeição de Israel. É exatamente o que diz lá João. Mas, a todos quantos receberam, deu-lhes Deus o privilégio, né, de serem feitos filhos de Deus. Os que receberam. Quem foi que recebeu Jesus? Quem tem recebido? A igreja gentílica. Os gentios. Mas, ó, os judeus não aceitaram, repudiaram Jesus. Brigaram com Jesus. Odiaram Jesus. Mataram Jesus. Judeus. Israel fez isso. Mas a igreja gentílica, mas o gentio disse, não, senhor, vem. Eu te aceito como meu salvador. Eu te quero. Eu creio no rebatamento. Eu creio na salvação. Eu creio no teu poder. Eu tenho recebido as tuas bênçãos. Eu creio. Foi a expressão da igreja, do gentio. Eu creio. Então, veja uma coisa. A igreja teve origem pela rejeição de Israel. Vamos ver lá em Romanos 11. Romanos. Só para a gente entender isso aí. Romanos capítulo 11. O que é que diz o versículo 7? Romanos 11, versículo 7. Sim. Sim. Amém? Veja bem. Mas o que Israel buscava não alcançou. Alcançou. O que a igreja buscava e não alcançou? Vocês não sabem? Não. O que Israel fez é bem. Quando, do anúncio de Jesus pelo profeta Isaías, ascendeu em Israel a esperança de quê? De ela se livrar, Israel se livrar do julgo romano. Porque Israel estava, no tempo de Jesus, subjugado aos romanos. Era os romanos que mandavam. A lei era deles. Dizia, olha. Ah, se nós, como foi no tempo do Egito, se viesse o redetor, que nos libertasse e nos tirasse dessas gadas dos humanos, se viesse no Egito, o Senhor mandou Moisés. E no Novo Testamento, o Senhor mandou Jesus. Jesus veio. Ontem, cheguei. Cheguei. Para ajudar vocês. Para segurar a salvação. Para libertar. Vocês querem? Não. Você não. Vocês estão esperando ainda. Até hoje, os judeus estão esperando o redetor. Viu? Até hoje, os judeus estão esperando o redetor. Especialmente os judeus ortodoxos. Aqueles que não abrem mão para nada. São Moisés e não abrem mão. Né? Olho por olho, deito por dentro. Mas, quando mata alguém, não quer morrer também, não. Mas, mas quer. Mas, quer a lei. Né? Então, veja. Ainda no capítulo 11 de Romanos, no versículo 12, o que é que diz? 11, versículo 12. O versículo 12, Romanos 11. Sim. Amém? Veja bem. A destruição de Israel era a bênção do gentil. Certo? Israel rejeitou. Quanto mais Israel rejeita, quanto mais Israel rejeita Jesus, mais as pessoas gentil aceitam Jesus. Esse é o grande contraço. Por quê? Porque creu. E os judeus, Israel não creu. Né? Toda aquela bênção desfrutou. Então, vamos lá. E assim, passe foras, né? Meu irmão. Foras. Meu irmão. E que tivesse amamentado aos seios da minha mãe. Amamentados aos seios da minha mãe. Se Israel tivesse convivido lado a lado com Jesus, lado a lado com Jesus, ele teria desfrutado do bom leite, do bom leite, do alimento sadio, forte, que é a palavra revelada. São os donos espirituais. A presença do Espírito Santo. Se Israel tivesse recebido Jesus e andado com ele lado a lado e deixasse Jesus colocá-lo em seus braços. Porque quando uma mãe está amamentando uma criança, como é que é? A criança lá no banco ia amamentando, mas ela coloca em seu seio. Era assim que Deus quis fazer com Israel. Ele quis fazer isso. Mas Israel não quis. Não aceitou. Então, o gentil quis. Agora, nós estamos, Senhor, em teus braços. Nós estamos à sombra da tua rocha, do teu poder. Nós, que somos gentios, aceitamos. Tivemos o leite, o alimento, a palavra pura, sadia. É isso que a igreja gentilha recebe. Enquanto isso, Israel disse assim, ó. Real que o muro, criou uma dificuldade, separou-se, deixou pra lá, abandonou, não quer saber de graça. Não quer saber de graça. Não quer saber somente de lei. Só de lei. E nós, glória a Deus, vivemos pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dor de Deus. Graça, favor e merecido. Louvado seja, não sei. Então, se tu tivesse, fosse meu irmão, e tivesse amamentado dos seus, da minha mão, Mãe, quer dizer assim, ó. Quando te achasse, quando eu te achasse na rua, quando eu te achasse na rua, Hã? Quer que fazia? Beijar-te-ia, abraçar-te-ia, né? Ele gostaria contigo as bênçãos. Tu é meu irmão, né? Nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo Jesus. Mas, como eu disse aqui, no início do estúdio, quando você fala com o judeu ortodoxo, daquele que é Duralec Sedlec, do ouro da queda, se falar de Jesus para ele, ele lhe expulsa da ordem, cara. Não quer saber de Jesus. Então, veja, a igreja agora, gozando a bênção com o seu amado, diz assim, ah, as que me deram que tu for, meu irmão. Estaria aqui, ó, gentios, né? Os gentios e Israel, os dois juntos, caminhando juntos pelas ruas, ou, né, gozando, indo das aldeias, buscando as vinhas, as romeiras, andando com o amado, ah, se fosse meu irmão, mas tu não quiseste, tu rejeitaste. Essa é a conjuração da igreja, entendeu? É lamentável, é lamentável que você não quis aceitar, você não entendeu o projeto divino, você não aceitou o projeto de salvação. Mas, agora, fazer o quê? Eu estou aqui e você está onde? Né? Está se preparando para a perdição eterna. Os que não têm Jesus, os que não querem Jesus, os que não aceitam Jesus, seja de onde for, seja de que religião for, que denominação for, se não aceitar Jesus, o plano de salvação, não vão para a glória eterna, não vão para o milênio, e não desfrutarão das bênçãos que estão capturadas na Bíblia. Não tem jeito, não tem jeito, porque é proxé de salvação. Foi Deus que projetou tudo, mandou seu filho lá, vai lá, sofre, chora, morre, mas eu quero salvo. Jesus veio e disse, pai, está acostumado. Aleluia, agora pronto, Senhor, tudo, toda a lei está sobre mim, deixa comigo. E o meu povo agora, a minha igreja, vai desfrutar da minha graça maravilhosa. Que bênção. Estamos aqui, nesta manhã, pela graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, ó, beijar-te-ia, quer dizer, teria afeição contigo, né, e tu, presta atenção, e tu, fazer o quê? E tu, que tá ali, beijar-te-ia, ter acesso na rua, beijar-te-ia, levar-te-ia, e te introduziria na casa da minha mãe, tá certo? E tu, ué, tá falando de Israel, a igreja, está se referindo a Israel, e tu me ensinarias, o quê? O que é que se entende isso? O que é que Israel tem para nos ensinar? Tem tudo. Amém? Pra que vem a promessa? Hein? Israel? Quem foi que atravessou o mar vermelho? Quem viu o Senhor alterar a grande cidade de maravilha? Vai responder, é só Israel. Então, tudo isso, tu me ensinarias. Meu Deus é poderoso. Meu Deus, quebra, vence batalhas. Meu Deus, abre o mar. Meu Deus, abre o Jordão. Tu me ensinarias isso, meu irmão. Mas eu não quis. Rejeitou. Eu aprendi. Mas como você aprendeu? Na revelação. Amém? Vivendo. O Senhor revelando, eu aceitando. O Senhor dando uma visão, eu aceitando a visão. O Senhor, a palavra da palavra, e eu obedeci a palavra. Falei assim. Aprendi assim. Aprendi da palavra. Você aprendeu com experiências. Mas não me ensinou? Não me deu o exemplo? Então, veja aí. Tu me ensinaria isso. E aí, eu te daria a beber vinho aromático e o morto das romãs. Então, haveria uma troca, né? Eu, Israel, me ensinaria, né? Eu aprenderia todas aquelas experiências e daria a ele o quê? Aquilo que eu recebi. O que é o vinho puro? A comunhão do Espírito Santo que Israel não aceita. O que é as romãs? Fala do sacerdócio, do crente. Do servir ao Senhor. Do adorar ao Senhor. Do vir à casa do Senhor. De estar aqui no sábado à noite. De estar aqui na quinta-feira à noite. De estar aqui no domingo pela manhã. De estar aqui no domingo à noite. Esse é o sacerdote do crente. É estar na presença do Senhor. Porque o sacerdote, ele era diferenciado. Porque ele estava sempre na presença do Senhor. E vós sois sacerdócio real. Povo santo. Nação eleita. É assim que o Senhor fala conosco. Sacerdócio real. Porque nós servimos ao rei. Amém? Então, veja bem. A igreja lamenta isso. Ah, meu irmão. Ah, se tu for, meu irmão. Ah, se tu tivesse apamentado o seio da minha mãe. Né? Nós tínhamos a mesma mãe. Nós tínhamos a mesma direção. O projeto de salvação estaria conosco. Tu estarias gozando. Eu te daria o melhor vinho. O aroma das romãs. Eu te daria tudo isso. Né? E aqui, irmão. A igreja fiel. Daria a Israel. A comunhão do Espírito. E o melhor. Viver no corpo. Melhor. Viver no corpo. Igreja. A Israel. Eu ia te mostrar como é viver na igreja. Eu ia te falar a respeito das epístolas do apóstolo Paulo. Igreja, corpo de Cristo. Eu ia te mostrar que nós temos armas poderosas. Que estão lá, né? Em Efésios, lá. A armadura de Deus. Capacenta a salvação. O sinto, né? O capacete da salvação. O sinto da verdade. A coragem da justiça. Os pés preparados. O evangelho da paz. A palavra. A espada que é a palavra. Tudo isso. Israel poderia ter e pode ter. Ainda. Porque Jesus não voltou ainda. Ainda pode ter. Mas não quer ter. Fazer o quê? A minha frente, né? Esperar Jesus e gozar suas bênçãos. Então, amado, veja bem. Então, a igreja diz isso. E o que que aconteceria agora? O que que aconteceria? Aconteceria, por exemplo, a minha mão esquerda, né? Seria assim, a minha mão esquerda, a sua mão esquerda, estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraça. Então, esse é o carinho do Senhor pela igreja agora. Agora, a igreja diz assim, a respeito do amado, a tua mão esquerda, que é o coração, o teu coração, eu estou no teu coração, porque tu entraste no meu coração. Coração com coração. Então, a tua mão esquerda, está aqui, ó. A tua mão esquerda, estreia debaixo da minha cabeça, me estretando. E a tua direita, que é a tua destra, me abraça. Que bênção, hein? Já viu, o Senhor, pensem agora na igreja dessa manhã, o Senhor abraçando a igreja, com carinho, né? Com ternura, é assim que Ele faz conosco, né? Não sei se nós merecemos isso, mas Ele faz. Então, veja aqui. Agora, vamos aqui, versículo 4. O que é que diz aí? Versículo 4, o que é que diz? Oh, filhas, diga-lhes a lei, que não acordeis, nem desperteis o amor até que Ele queira. Irmãos, nós não podemos ditar regras para o Senhor. Não, Senhor, faz assim, tá? Eu quero assim. Eu só aceito se for assim. O amor de Deus, ímpar, puro, condicional, descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Esse amor, ele não precisa de ninguém ditá-lo, porque ele é natural. Ele acontece porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, 3,16, né? Que enviou seu filho Jesus, seu filho amado, seu único filho, para que todo aquele que nele cresça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. Dá o seu único filho, é amor. Lembra de Abraão? O único filho que ele tinha. O seu sucessor, por revelação. Aquele que continuaria a obra. Sou necessitado aqui. Fui lá, está aqui, Senhor. Vou matar agora, hein? Ele fez assim um anjo, segurou-se. Não, não. Agora eu sei que tu queres. Meus amados, Deus fez isso. O seu único filho. Por nós. Nós estamos aqui por isso. Tá? Então, veja bem. Não desperteis o amor. Não force a barra. Não insista numa coisa. Mas diga, Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Eu me lembro do texto da palavra que diz assim. Ele lhes atendeu o pedido. Mas lhes fez definhar em feridas. Eu me lembro do caso, do caso concreto. Uma experiência dessa. O servo Senhor, o ancião, a idoso, muito idoso, adoeceu e os filhos, servos, começaram. Senhor, não faz isso. Senhor, meu Pai. Senhor, cura meu Pai. Senhor, nós queremos... Nós precisamos dela aqui, Senhor. E para cá e para lá. O Senhor curou, Pai. Curou. Tudo certo. Tudo certo. Passado o tempo, ele disserá, Senhor, se eu soubesse que era assim, eu não teria pedido, não. Entendeu? Se eu disser agora, eu sei, aguenta. Vocês choraram? Não insistiram? Não é? Assistiram? Conjuro-vos, ó filhos de Deus da lei, que não desperteis nem acudeis o amor. Até que ele queira. O amor tudo pode, é sofrido. Vê lá, em 1 Coríntios 13, sobre o amor, né? Diz que no final, passa tudo, profecia, passa, tudo passa, mas o amor permanece. Esse amor aqui. Então, vejam aí. Não desperteis até que ele venha. Então, amados, a palavra, eu queria trazer aqui para os irmãos, alguns fatos de Israel, me dar aqui, por causa da rejeição de Israel. Veja bem. Quando diz assim, debaixo de uma macieira te despertei, e ali teve tua mãe com dores. Depois eu vou falar com os irmãos sobre esse texto, no versículo 5, 8, 5. Mas eu quero, na primeira parte, quem é esta que sobe do deserto e vem encortada tão aprazivelmente ao seu amado? Quem é essa? Quem é essa que vem do mundo? Com lotas, com marcas, provas, com dificuldades. Entrou aqui um dia chorando. Não aguento mais. Não suporto mais. O que é que eu faço? E uma palavra revelação diz assim, olha, hoje eu te ouvi. Hoje eu te abracei. Hoje eu estou mudando tua sorte. Quem é essa? Quem é a igreja fiel? Irmãos, a igreja fiel sofre. Sofre por causa da incompreensão daqueles que ainda não alcançaram o projeto de vida. Ela sofre. Então veja uma coisa que, debaixo de uma macieira, despedida, que fala de sacerdotes, né? E ali esteve tua mãe com dores. Com dores. Veja o que aconteceu com Israel. Para que Israel entendesse o projeto de Deus. E mesmo assim não quer entender. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, que... Vamos lembrar de Mateus, por exemplo, 14, versículo 12. Veja bem, o que é que o Cantares está dizendo aí? A respeito de ter... A tua mãe te teve com dores. Fala da igreja fiel. Quem foi que sofreu aí? Veja aí. Versículo 12, de Mateus 14. O que é que diz? Quem encontrou pode ler. Chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciados a Jesus. Amém? Era o corpo, sepultaram e foram... A morte de um inocente e morte de inocentes. Morriam. Mas o Senhor Jesus ia lá e assustava. Dores. A morte traz dores. Vamos aqui, por exemplo, lembrar. Um detalhe aqui. No ano 70, antes de Cristo. Se o irmão não sabe, vão saber agora. Quem sabia, vai saber de dor. Ouvi de dor. No ano 70, antes de Cristo. Israel passou por uma das suas maiores dores. Maior do que o cativeiro. Porque, veja bem. Sabe qual foi a dor de Israel aí? Foi a diáspora. Quem sabe o que é a diáspora? Hein? A dispersão. Israel foi espalhado. Acabou Israel. Amém? Espalhado. Até para o Brasil. Hoje não tinha Brasil, né? Mas veja bem. Foi espalhado. Pelo mundo afora. Os irmãos, que eram uma família, que era um corpo, agora, tudo espalhado. Pelo mundo afora. Tudo espalhado. Né? Foi a diáspora. No ano 70. Isso aí, tem uma dor maior do que a separação da família? Hein? Tem dor maior do que a separação da família? Por motivos, às vezes, que a gente não tem como tirá-lo. Nós temos nossas famílias no Brasil. Muitos te mostram aqui. Não podem nem ver a família. É dor, não é? Ali teve tua mãe com dores. Provas. Né? O Senhor disse assim, ó. A vossa terra ficará deserta. As vossas solididades acabarão. Olha. Foi o que aconteceu com a diáspora. Dores. Israel fazia a sua festa, né? Como eu ouvi outra noite aqui. A festa do tabernáculo. Né? A festa da cega. A festa das semanas. Né? Tudo. As primícias. As festas. Né? E aquele que não celebrasse a festa. Que não fosse pra festa. Teria a fada de chuva. Por isso Israel ia em massa pra festa. Não porque gostava de Deus, não. É por causa da chuva. Por meio que a chuva viesse. Então veja bem. Tem muita gente que vem pra igreja. Não é porque ama a igreja, não. Não é porque ama a igreja, não. Não é porque ama, não. Eu gosto. Glória. É, não. Vem porque tá na luta. Porque quando estiver bem, tá tudo certinho, tranquilo. Nem aqui pisa. Então, esse é fato. Ninguém pode fugir disso. Deventar diferente disso, não. Tá? Se você acha que... Não, pastor. Tá exagerando. Pô, vai pensar que você já fez isso. Eu já fiz isso. Na luta eu corro. Né? Na luta eu corro. Então, veja bem. O senhor disse assim, ó. As vossas festas vão cessar. O vosso gozo vai cessar. Né? Ele disse assim, a vossa terra ficará deserta. Né? Israel... Isso era dor pra Israel. Cessar as festas. Era impedir o respeito da bênção. Que era uma delas a chuva. Ou a maior delas. Veja bem. Anais. Anais e Caifás. Irmãos, você lembra desses dois irmãozinhos lá? Anais e Caifás. Lá da luta de Jesus, quando ele foi preso. E eles incitavam a multidão. Foi eles que incitaram a multidão. Se crucificam. Manda crucificar. Foi eles. E eles disseram uma coisa que pesou muito e trouxe muitas dores a Israel. Que caia sobre nossas cabeças e sobre nossos filhos do seu sangue. O sangue de Jesus caiu sobre a cabeça e os filhos de Israel. Lá no Calvário. Caiu sim. Para a salvação dos gentios e para a perda dos israelenses. Do judeu. E o que aconteceu? Todo mundo conhece a história. Conhece? Ou não? Da Alemanha. Hein? Quantos? 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 Seis pessoas? Hein? Os irmãos sabem que são seis milhões de pessoas? Mortas. Feito um lixo. Um por cima do outro. Cadáver morrendo em cima do outro. Hein? O sangue dele caiu sobre nós. Caiu mesmo. Então, irmão, tudo isso é a expressão de Cantares. Ali teve com dores a tua mãe. Com parto, com dores a tua mãe. Então, agora vamos aqui. Versículo 6. Cantares 8. 6. O que é que diz aí? Põe-me como? Sobre o teu. Como selo sobre o teu braço. Porque o amor é mais forte que a morte. E duro, como a sepultura, é o ciúme. Sabe por que Jesus desceu a sepultura? O ciúme de nós. O ciúme de santo, né? Desceu a sepultura. Colocaram sobre a sepultura uma pedra, uma rocha. Dura. Daqui ele não sai. Amado, é assim que a igreja de fiel faz. O apóstolo disse assim, ó. Aqueles que têm rejeitado o seu Jesus. Até hoje, crucificam Jesus. Sabem disso? Crucificam Jesus. Quando eu rejeito Jesus, eu estou dizendo, crucificam. Não sai pra mim não, estou fora. Então vejam aqui uma coisa. Isso aqui nos fala da intimidade da igreja fiel. Põe um conselho no meu coração. Eu quero falar de Jesus. No meu braço, eu quero anunciar, eu quero abraçar com amor. Aqueles que me ouvem. No meu braço. Né? E o ciúme é duro com a sepultura. Tem coisa mais dura do que a sepultura. Lá de trás da sepultura. E tinha sobre ele uma pedra. E o que foi que fez antes de ressuscitar? Foi o que Jesus falou? Hein? Tirar a pedra. Porque a primeira coisa que se desenvolveu no nosso coração, é a dureza de coração, é a pedra. Tirou, o milagre vem. Tirou a dureza, o milagre vem. Então, por isso que assemelha aqui, a dureza da sepultura. E, eu coloquei aqui o seguinte, o incondicional amor do Senhor Jesus, é assemelhado à morte por amor que ele sofreu no monte. Lá no monte, no Calvário. Né? Ele sofreu do Calvário por nós. A morte dele é a expressão maior do amor de Deus. É isso? Eu já falei aqui, João 3,16. Os irmãos conhecem muito bem. Porque Deus amou de muita maneira que deu seu filho. Então, deu seu filho e entregou a morte. Muito bem. Vamos agora para o versículo 7. O que é que diz o versículo 7? É o texto que nós lemos. E é o que nós cantamos sempre aqui. As muitas águas, apagar esse amor, nem os rios, afogá-lo. Ainda que alguém, desse o quê? Toda a fazenda, por esse amor, desprezaria. Então, vê uma coisa. O amor de Deus é impagável. Anotou? Além de ser único, além de ser ímpar, além de ser incondicional, ele é impagável. Nada, nada paga o amor de Deus. Nada, nada dá. Pode se dar tudo, por amor, não, não paga, não adianta. Nada é maior do que o amor de Deus. Amém, irmãos? Nada é maior do que o amor de Deus. Então, veja. Se alguém chega e diz, eu vou dar tudo que eu tenho, para que Deus me ame, para que eu seja... Não adianta, não adianta. Se não abrir o coraçãozinho e colocar a cadeira lá dentro, não adianta. Bem não resolve nada na nossa vida. Agora, veja bem. Versículo 8. Versículo 8. O que é que diz aí? Começa aí. Temos uma irmã pequena. Vamos parar aí. Uma irmã pequena. Fala dos primeiros passos de Israel. Primeiros passos de Israel. Quando ele viu a grande luz. Ele foi chamada. E também fala do Israel quando ainda estava amecendo o Senhor na caminhada do deserto. Então, olha. Ela é pequena. E assim, se ela for um muro, edificaremos sobre ela o quê? Um palácio de... Aí no versículo 9, né? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela o quê? O que é palácio de prata? Hein? A besta da redenção, da salvação. A redenção, a prata. Colocaremos uma prata. Se ela for um muro, nós coloquemos uma prata alíssima, salvação. E vamos proclamar essa salvação. Então, fala do alto valor da salvação. O valor da salvação, o valor extraordinário. Aqui veja bem. E no versículo 10, é assim. Eu sou um muro. Quem foi que disse isso? Israel. Eu sou um muro. Eu sou um muro. Então, diz assim, ó. Então, eu era aos seus olhos como aquela que acha a paz. Israel era aos olhos de Deus como aquela que acha a paz. Vamos ver da Bíblia quantas expressões. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Né? Eu tenho dado a minha paz. Eu tenho derramado sobre vós a minha paz. Eu sou, disse Jesus, o príncipe da paz. O príncipe da paz. Então, se Israel, Israel tivesse entendido isso, aquele que lhe dava paz, Israel seria outro hoje. Estaria engajado, andando lado a lado com a igreja fiel, esperando o milênio, o arrebatamento da igreja. Né? Bom, no versículo, no versículo que nós temos agora. No versículo 12, o versículo 12, o que é que diz aí? A minha vinha que eu tenho está diante de mim. A minha vinha, a vinha que eu tenho, está diante de mim. O que é essa vinha? Que está diante do Senhor. O que é? A igreja. A igreja que dá fruto. A igreja que dá fruto. Porque a igreja de frutífera, sabe o que o Senhor faz? Corta e queima. Mas a frutífera, ele poda, ele cuida para que dê mais fruto. É assim que ele faz com a igreja fiel. A igreja fiel cresce quando tem consigo Jesus. Mas se não tiver, ela mirra. Como a figueira. Naquela igreja que Jesus passou, disse assim, ó. Não nasce mais, né, figo dela. E a figueira secou. Queimou. É assim que ele faz com todo aquele que é infrutífero dentro do Senhor. Então veja bem. Versículo 13. A versículo 13. A igreja fiel que está no milênio, que está, que é vista como jardim, diz assim. A voz do amado se ouve aonde? Nos jardins. Versículo 13, o que é que diz assim? Ó. Ó tu que habita nos jardins. Para a tua voz, os companheiros atentam. Tu estás no jardim, no jardim de Cristo, na bênção de Cristo, gozando da bênção do Espírito Santo, dos dons espirituais, do perfume de Cristo. Você está fazendo isso? Nós estamos dando testemunho disso? Se tiver, todo mundo vai nos ouvir. Todo mundo vai parar para dizer, eu quero ouvir isso e falar, fala. Eu quero ouvir falar de Jesus. Se eu for ver no abito do jardim. E no final, versículo 14, diz assim. Vem depressa, amado meu. Faz-te semelhante ao gamo e ao fio dos viados, sobre os montes dos aromas. Veja bem. E Apocalipse, tem a palacinha, ó. Ele vem sobre os montes. Ele vem, né? Vem como voando, sobre os montes. Diz Apocalipse, tá? Ele vem sobre os montes. Aqui, a igreja, sim. Vem, amado. Vem sobre os montes dos aromas. Aroma. Aroma é perfume. Aroma é perfume. É cheiro. O apóstolo diz assim. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos o perfume de Cristo. Nós temos o perfume de Cristo. Meus amados, aí está. Cantares para nós. O que é Cantares para nós? É apenas um livro poético? É apenas o cântico dos cantos? O maior cântico de todos os cantos que Salomão escreveu? Não. Não. Cantares para a igreja fiel. É um despertamento. Para que ela entenda que o seu final será para sempre com o seu amado. E a igreja fiel diz, ora vem, amado meu, ora vem, meu amado, que eu quero andar contigo nos montes dos aromas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Cantares está aí. Aí você quer, ah, pastor, mas eu queria mais. Quer mais? Abra a Bíblia de casa, valendo leitinho, orando, chorando. O senhor vai aprender mais aí. Amém? Vamos louvar o Senhor? Se adoramos, Senhor, nós te bendizemos por esse inavaliável amor, porque tu nos tens amado. Amor infinito, imutável, incondicional, ímpar. Não existe outro. É o grande amor que tu tens por nós, Senhor. Nós te louvamos pelo privilégio de podermos desfrutar do conhecimento da tua palavra. Amém. Tais revelações. Tudo aquilo que traz para nós o projeto divino da nossa salvação. Recebe a nossa gratidão por esse estudo. Pelos corações que puderam absorvê-lo. Por aqueles que terão sempre o cuidado de observar a tua direção no livro de Cantares. que nos fala tão profundamente do projeto divino do noivo que é o teu filho com a noiva que é a tua igreja. Por isso, nós te louvamos. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. E o grande amor do Pai. Jesus, o Senhor, o Senhor, o Espírito, repou-se sobre o teu povo, Senhor. Agora e para sempre. Amém. Você está acertado, amém. Lembrando, amém, do formão aos irmãos, aos irmãos. O pastor Ronil está hoje em Aladel para uma cela. Ele manda dizer que não veio por isso. Está lá em Aladel. Mas, à noite, estaremos aqui juntos. Para juntos estarmos glorificando mais uma vez o nome do Senhor. A quinta-feira é noite de oração. Vamos ver o que o Senhor vai revelar. Porque as famílias já foram todas nessa oração. Os segmentos. Vamos ver como é que o Senhor vai revelar. Que é que o Senhor tem bênção para nós aqui. Amém, queridos? Amém. A paz, Senhor Deus. Amém.